Bom, tamo aqui no Cobertura Riff, teve hoje aqui no Circo Vador, nesse domingo, o show do Issues e o show do Falling Reverse. E o que você achou do show do Issues? Fala pra gente. Foi muito bom, eu não conhecia muito a banda, mas acabei me interessando bastante. Essa banda é uma das bandas mais picas de metalcore que eu vi na minha vida. Cara, eu curti pra caralho, eu fiquei, eu tô rouco, eu fiquei mais rouco pelo Issues, cara. Quando eu vi, eu falei, caralho, essa banda é muito foda. Tem coleção de palheta, baqueta e vídeos de subir no palco também, vadio. Então, peraí, então dá uma dica aqui pra quem tá assistindo, como é que faz isso, cara? Porque, pô, tem gente que rala. Espera o segurança olhar pro lado, pega o apoiozinho e pula no palco, foda-se. A palheta, cara, tu fala com o cara, sabe o nome do cara, fala com ela e conversa e pede. Se você ficar que nem um retardado pedindo palheta, ele vai olhar pra você e pô, seu merda. Mas se você falar com ele, ele pô, o cara vai nem saber o nome. O primeiro show do Issues, o tempo de show deles foi o mesmo do que do Falling. Foram 45 minutos, certo? Não veio muita gente hoje, mas isso não diminuiu nada a animação deles. Cobriram a carreira toda deles. Faltou uma música que eu gosto muito chamada Disappear. Mas eles tocaram todos os classes. Tocaram Hooligans, Tocaram King of Amarillo, Tocaram a porra toda de maneiro. Enfim, mas o show foi muito foda, foi muito animado, a galera curtiu pra caralho, eles quebraram a porra toda. A impressão que eu tive foi que o Issues bateu assim, Falling, tá vazio. Então eles falaram assim, quer saber? Foda-se, vamos lá, sem tirar de dentro, vamos tocar. O show foi incrível. Presença de palco, foi tudo lindo, maravilhoso. A pena é que acabou muito cedo, né, poderia ter bem mais show deles. Foi foda, não faltou nada. Eu tava meio sem dinheiro, tinha comprado o ingresso, aí, porra, pegar o ingresso e não vim. Aí eu vendi minha guitarra, peguei o dinheiro e vim pro show. Vim lá de Angra dos Reis, até aqui, e agora não sei como vou pra casa, porque tem que ver o ônibus. No final, o Rony, eu gosto do Rony porque é o seguinte, quando eu achei que ele tava cagando, que eu achei que ele foi embora, ele não foi embora. Ele saiu do palco, ficou um tempo fora, eu falei, caralho, fodeu, acabou o show, ele cagou, ele tá mijando nessa hora. Aí o guitarrista fez assim. O filho da puta, tava no meio da plateia, como vocês podem ver aí na imagem, e ele foi estuprado vivo por mãos, pés e gritos adolescentes. Mas eles fizeram um apanhado muito maneiro dos três CDs deles. Tocaram as clássicas, tocaram The Drug Miss You, I'm Not A Vampire. Tocaram o Situations, que é um cover do Escape The Fate, que era a banda antiga do Rony, que é o vocalista. Ele conseguiu transformar um show que tinha tudo pra ser apático e ontológico. Acho que todo mundo foi embora feliz nessa noite, de domingo, aqui no Rio. Obrigado. Obrigado.